salve galera pessoa curte canal dicas de pescas voltando aqui agora para fazer a nossa quarta edição sendo pós pesca é isso aí agora nós vamos tratar alguns materiais aí que a gente acaba usando aí na pescaria ok como o bulga grip e o nosso alicate tá e também se você tiver aí a sua bolsinha com algumas partes metálicas aí né o porta a porta alicate então vamos lá para a dica então bom nesse caso aqui é o ideal por exemplo no bulga grip passar uma água tá no orifício todinho aqui nesse nessa parte aqui apenas tá porque você pode até lá vai inteiro tá um detergente de coco ou neutro tá aqui eu digo mais porque onde você coloca na boca do peixe tá se tratando de peixe de água salgada e fica aquele cheiro coisa e tal então é legal então vai mais para parte de limpeza bom você lavou você colocou para secar em algum lugar aí deixar escorrer bem a água né de preferência nesse lado aqui porque a cara não tem saída de água né então é capaz de entrar água aqui para o dentro dessa parte em alumínio claro que não tem problema de estragar mas fica ruim então se deixa nessa posição né e água vai acabar escorrendo pra cá feito isso o ideal se eu tirar um pouco aqui eu vou cobrir novamente aqui gente é um pano é aconselho que você faça isso na sua casa também porque senão mulher ela vai cair matando de pau e fica aquela coisa toda você vai pegar e vai jogar aí o seu lubrificante de preferência tá inclusive aperta aqui assim ó e jogue lá dentro tá feito isso eu também gosto de colocar um óleo cinja tá galera nos componentes aqui dentro para ficar mais maleável e também por causa da mola que vai aqui dentro da minha de balança tá então acabei de fazer isso aqui que eu faço eu vou e tiro o excesso tá mas nada pronto o nosso bolga grip tá pronto para outra pescaria não vai me dar problema tá não vai estar estragado né nem nada vou conseguir conter o meu peixe para retirado da isca sem maiores problemas tá o próximo é o que novamente vou esticar aqui o alicate o alicate eu não lavo tá porque ele não vai em contato com peixe né somente com a isca não tem tanto problema a nossa caixinha é de vez em quando é bom fazer isso por causa dos componentes metálicos isso para quem pesca aqui no salgado sabe que isso aqui estraga muito fácil essa que eu já tenho um amigo do canal Royal Pesca que me presenteou já tem um tempinho tô usando bastante e toda feita em couro agradecer mais uma vez ou ao fábio pelo presente na época né e trato com muito carinho muito amor mesmo então o que que eu faço aqui você pode passar é deve passar né o óleo é de aquele óleo Johnson né tá também o hidratante de couro automotivo também serve aqui eu só jogo um pouquinho aqui um pouquinho aqui dentro um pouquinho por fora retiro o excesso tá depois eu pego passo hidratante no meu caso aqui porque é couro né aqueles de plástico ou de nylon não é necessário nos arrebites também eu gosto de jogar para poder manter sempre em dia então o meu porta alicate tá em perfeito estar o alicate sem segredo nenhum também é só lubrificante sem sem frescura não e sem é sem choro joga bastante mesmo passo aqui ó limpo bem né uma pedia pra ver ó ó não atenção se vocês vão notar sair um pouquinho de ferrugem aqui ó tá vendo sai um pouquinho de ferrugem mas olha como ele tá livre saiu ferrugem é normal você pega e limpa ó pronto sinal que o lubrificante penetrou e já fez o efeito ó tá perfeito galera espero que vocês tenham gostado essa é a minha dica para hoje do pós pesca nossa quarta edição aí é sempre bom a gente eu pelo menos eu nunca vi em nenhum nenhum lugar aí o pessoal comentando sobre isso daí né que a gente sabe né gente o equipamento que a gente vai comprando é é muito caro né muito caro mas vale a pena que a gente precisa do equipamento vai usar então eu acho que não é um desperdício você gastar uma mexerinha mais aí e manter o que você vai ter um equipamento por vários e vários anos ok então não se esqueça de escrever no canal comentar aí né é dá um like para ajudar o canal e outros pescadores aí porque é com a divulgação do like e os comentários outros pescadores se interessam assiste o canal e ajuda bastante aí que aí pessoa fica tira suas dúvidas aqui com a gente ok siga no instagram no twitter tá dá uma olhadinha nosso blog é isso aí galera um abraço tchau tchau tchau